Música Cada um, cada lugar do planeta tem uma biodiversidade e a cozinha pode ser guardiã dessa biodiversidade comum usando ingredientes Muitas vezes pra gente lá no Brasil falar de ingredientes amazônicos é tão distante quanto falar de ingredientes portugueses não está na dieta do brasileiro os ingredientes amazônicos principalmente ingredientes que são esquecidos, desvalorizados, desconhecidos a cozinha mostra esse poder de você fazer as pessoas experimentarem e as vezes falar disso pode soar um pouco etéreo então eu vou dar um exemplo de algo que nós vemos a cada dia alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás talvez o mundo bebia poucos vinhos de poucas regiões hoje em dia o mundo produz vinho e o mundo consome mais vinho de todos os lugares do mundo a indústria do vinho, quando você conhece a indústria do vinho você beber vinho, você começa a querer saber de onde veio aquele vinho de que forma que ele foi produzido, do clima, da região, das variedades de uva variedades de uva, clima, geografia, geologia, é biodiversidade experimentando você conhece, conhecendo você protege eu acho que é uma forma simples, sensível, acessível não precisa ser um chefe, a gente pode fazer isso a cada dia na vida da gente aliás eu sempre falo que a inovação é criatividade com utilidade você pegar um ingrediente, usar ele, incorporar ele na sua vida já é criativo quando ganha utilidade é quando todos nós usamos uma maneira simples, sensível e eficiente de mostrar para as pessoas que cozinhar é um ato político, econômico, social e sobretudo cultural vida de verdade vida de verdade é aquela que a gente que emociona é fácil emocionar alguém com um pão, com um azeite mas é inesquecível o ato de cozinhar e compartilhar eu acho que a comida de verdade ela emociona não só pelos ingredientes mas pela generosidade que é o ato de alimentar as pessoas que estão em volta e aí e aí